Abertura 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 Agora, é a sensação que eu adoro Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor Assim é o Senhor Padre Assim, assim, assim é o Senhor Padre Assim, assim, assim é o Senhor Padre Eles vão entrar, eles vão entrar, eles vão entrar. Eles vão entrar, 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 eles vão entrar Música 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 Música